Na madrugada deste domingo, um incidente de trânsito envolvendo saída de pista e capotamento foi registrado na BR-153, em fronteira. O acidente ocorreu na pista sentido norte, próximo ao quilômetro 228, situado entre o pedágio e a entrada do Náutico Clube. O condutor do veículo, cuja identidade não foi revelada, foi prontamente socorrido por terceiros e encaminhado ao Hospital Frei Gabriel. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde do motorista. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A localização exata do ocorrido, entre o pedágio e a entrada do Náutico Clube, destaca a importância de cautela nesta área da BR-153.